Esta é uma entrevista com o vereador Silmar Fortes, presidente da Comissão Municipal para o Vale do Cuiabá. Entrevista esta, feita pela Rede do Cuidado do RJ, para integrar o trabalho para a Rede Waterwater. Bom, bom dia. Bom dia, esta é uma filmagem que vai compor um trabalho que vai ser divulgado no site da Waterlight, que é uma rede latino-americana que tem como foco de preocupação o que vem acontecendo hoje com a água no planeta. Eu sou Luiz Henrique, sou o gerente executivo da ONG Rede de Cuidados. A gente tem uma preocupação que vem trabalhando desde 2008 com emergências e desastres. Estou aqui hoje com o meu amigo, o vereador Silmar Fortes, que também é o presidente da Comissão Municipal para a Reconstrução do Vale do Cuiabá e adjacências. Queria começar perguntando ao Silmar, Silmar, você enquanto presidente dessa comissão, o que você pode nos falar que você constata através do trabalho de vocês na produção, nesses dois anos depois da tragédia de 2011. Bom dia e obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, Luiz. Quando aconteceu a tragédia do Vale do Cuiabá, foi feita uma CPI. E essa CPI, no final, ela concluiu em torno de quase 40 recomendações. E nós sabemos que, às vezes, isso fica dentro de uma gaveta ou não tem continuidade. Eu fazia parte dessa CPI e achei importante a gente dar continuidade a essas recomendações. Por exemplo, a questão da habitação das pessoas, o posto de saúde que foi alagado, as vias, as pessoas que perderam tudo, e o Rio, né, as vias, 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 as vias. Então, todo mundo ouve um consenso. E nós abrimos essa comissão especial, chamamos assim, para dar continuidade às recomendações da CPI. E eu entendo que ela tem sido hoje muito importante porque é onde as instituições se reúnem, o Ministério Público, a Associação de Moradores e hoje ela, na sua construção, ela construiu também uma credibilidade, um respeito, porque a sociedade viu, o Ministério Público viu, as instituições... Deu visibilidade. Deu visibilidade. Uma ideia, quer dizer, nós estávamos lá ali para trabalhar. Às vezes quando você abre uma comissão, as pessoas, não vai dar em nada, vai ser uma coisa burocrática, vai ser político o tempo todo. E as pessoas viram que ali era um lugar de trabalho, as pessoas tinham que trazer resposta e a gente está nesse processo, né, há três anos. O que você acha que avançou? Olha, no primeiro momento, Luiz, o que que acontecia é a relação de poder. Ou seja, o Executivo não participava dessa coisa. Mas quem tem que executar é a Prefeitura ou o Estado. Então o Estado vinha e a Prefeitura não ia. No começo do governo agora, do governo de bom tempo, o Executivo passou a ir e ter uma representação. Só que a partir do final do ano passado, quando nós apresentamos o relatório final do ano, né, da Câmara, o Executivo já deixou de ir. É preocupante quando os poderes, eles... Se eximem. Se eximem do compromisso das responsabilidades. Então... E fica aquela história igual, você sabe, de cidadinha. O Muscrito da Dengar era do Estado, era do município, era do governo federal. Então o Muscrito da Dengar traz problemas para a população. Igual lá, a população que hoje ainda continua vulnerável e indivíduos. E quem tem que dar resposta é o Executivo, é o Legislativo, é o Judiciário, tem ações no Poder Judiciário, por exemplo. Recentemente, terça-feira passada, nós fomos visitar uma comunidade de 21 famílias, que elas... quem tinha o nível social perdeu. Só uma família pôde ter a sua casa, lá no condomínio do Capua, e as outras não sabem o que vão ser da vida deles. Porque a ideia falou que é uma área particular e não tem como ajudar. E essas famílias hoje estão o quê? Com familiares em outros? Ainda não estão lá no mesmo lugar, que é um local de lixo. na faixa, vamos dizer, vermelha, na faixa de limite do Rio. Qual o nome da comunidade, senhor? Borges. Borges. Comunidade Borges.